Falando sobre a fortuna que os bolsonaros têm também. Conjunto tem outros artigos do país árabe e legislação permite venda após avaliado interesse público pela União. Reportagem do Marcelo Rocha. O acervo pessoal de Jair Bolsonaro acumulado em sua passagem pela presidência da República vai muito além do pacote enviado pela Arábia Saudita com relógio, caneta, abotoaduras e anel trazido na bagagem da missão chefiada pelo ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, aquele país em outubro de 2021. A lista inclui 44 relógios, 74 facas, 54 colares, 112 gravatas, 618 bonés, 448 camisetas de futebol e 245 máscaras de proteção facial, além de munição e colete à prova de balas. Em quatro anos de mandato, Bolsonaro colecionou 19.470 itens, segundo uma lista elaborada pela presidência para atender aos pedidos feitos via lei de acesso à informação. Olha aí os bens da Shopard. Um segundo estojo de joias enviados ao Brasil pelo governo da Arábia Saudita em outubro de 2021 e incorporado ao acervo pessoal de Jair Bolsonaro. Boa parte dos presentes entregues ao ex-mandatário por empresas populares, autoridades nacionais e estrangeiras pode ser composta por mimos simbólicos. Mas, como não há detalhamento de valores, não é possível identificar eventuais outros itens de luxo além das joias sauditas trazidas por Albuquerque. Há, por exemplo, mais artigos oriundos do governo da Arábia Saudita, mas a relação disponível não possibilita saber mais detalhes, como a grife e estimar seus preços. O acervo privado do presidente da República, de acordo com a legislação, pode até ser vendido, desde que respeitado o direito de preferência da União, após avaliação de um eventual interesse público. Nesta quinta-feira, o ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, proibiu Bolsonaro que use ou venda artigos de luxo enviados a ele como presentes pelo governo da Arábia Saudita e entregues pela comitiva chefiada por Bento Albuquerque. Os presentes dos sauditas incorporados ao acervo pessoal do ex-presidente são parte de um estojo com relógio, caneta, abotoaduras, um tipo de rosário e anel de marca de luxo suíça, Shopard. Além disso, outro lote de joias avaliados em mais de R$ 16 milhões, incluindo colar, brincos, anel e relógio, também foi enviado no Brasil por meio da comitiva liderada por Bento Albuquerque. Mas esses itens foram apreendidos pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos e, por isso, não chegaram a ser incorporados no acervo pessoal de Bolsonaro. Isso aí, gente, é o que o meu amigo César Calejón falou ontem numa live. Isso aí é a sonegação fiscal do Al Capone. Al Capone, para quem não sabe, era um chefão do crime organizado americano que foi pego num escândalo de sonegação de impostos. Vou continuar aqui lendo essa notícia que é bastante importante. O grosso do material do acervo pessoal de Bolsonaro foi retirado dos palácios do Alvorada e do Planalto em caminhões de mudança durante o mês de dezembro. Parte está guardada em um galpão em Brasília. Um lote do material de cunho textual e audiovisual e chamado de arquivístico foi doado ao Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. São fotografias, áudios, gravuras, desenhos e correspondências. Passará por triagem dos técnicos para avaliação sobre o valor histórico. Outra parte bibliográfica e composta por mais de 5 mil livros e periódicos foi entregue à Fundação Biblioteca Nacional. O conjunto mais significativo de presentes, museológico, é composto por cerca de 9,1 mil itens variados. Há nesse conjunto ainda 242 camisetas polo e 17 pares de sapato e 6 paletós. Pô, Bolsonaro ganhou uns presentão, hein, gente? Um crítico das medidas sanitárias contra a Covid-19, Bolsonaro recebeu um punhado de máscaras de proteção facial. Foram listadas 245 unidades. Os itens que vieram pelas mãos da comitiva de Bento Albuquerque não são os únicos provenientes da Arábia Saudita. Constam também uma planilha de 200 páginas de uma lista de presentes oriundos do governo do país árabe. Um presente foi recebido em 2019 e entrou para o acervo presidencial em 11 de novembro daquele ano, pouco depois da viagem de Bolsonaro ao país. Segundo o documento, esse kit era similar ao que foi recentemente incorporado ao acervo. Continha um relógio, abotoaduras, um anel, uma caneta e um tipo de rosário. Não é possível saber se dá grife de luxo. O documento da presidência apresenta a data de entrada do acervo, uma descrição simples do presente e a categoria a quem ofereceu. Popular, autoridade ou pessoa jurídica. E o país de procedência. Não há qualquer avaliação sobre o valor dos artigos. Vejam alguns exemplos do acervo pessoal de Bolsonaro. 618 bonés, 448 camisas de futebol, 245 máscaras de proteção, 242 camisas polo, 165 terços, sendo 4 terços de dedo, 112 gravatas, 74 facas e um estojo para faca, 54 colares, sendo 2 indígenas, 44 relógios, incluindo 8 de parede e 3 de mesa, 42 casacos e 17 pares de sapato. A receita apura as circunstâncias da entrada no Brasil desse segundo conjunto de joias, enviado pelo governo da Arábia Saudita por intermédio da missão do ex-ministro de Minas e Energia. Esse pacote não foi interceptado pelos auditores fiscais no aeroporto de Guarulhos e, como mostrou o recibo oficial ao qual a Folha de São Paulo teve acesso, foi entregue à presidência em novembro do ano passado para compor o arquivo pessoal do ex-presidente. Ficaram de fora do catálogo oficial as joias da Arábia Saudita avaliadas em 16,5 milhões e apreendidas pela Receita em outubro de 2021 e no desembarque no Brasil da comitiva chefiada por Albuquerque, como revelou o jornal O Estado de São Paulo. Após solicitação do ministro da Justiça, Flávio Dino, a Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar o caso, que ficará sob a responsabilidade da superintendência da corporação em São Paulo. Em outra frente de apuração, a Receita acionou o Ministério Público Federal de São Paulo, técnicos do Fisco se reuniram com representantes da Procuradoria e compartilharam as informações disponíveis sobre a entrada dos artigos de luxo. O ingresso no Brasil de artigos de luxo sem declaração afrontou regras, tanto na tentativa de entrada das joias no país, como na interpretação sobre o que é público e o que é pessoal no acervo de um presidente, segundo mostrou a Folha. A suposta resistência do governo em declarar como bem público as joias e os relógios contaria frontalmente com o entendimento fixado pelo TCU em 2016. Na ocasião, o TCU preencheu vácuo legal sobre o tema, o que resultou inclusive na devolução ao patrimônio comum da presidência de cerca de 500 itens que estavam nos acervos particulares de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Apesar dessas normas tratarem especificamente da produção documental dos presidentes, a falta de outra previsão legal fez o artigo ser usado por vários anos como suporte à interpretação de que os presentes recebidos pelos mandatários só seriam incorporados ao patrimônio público caso fossem recebidos em solenidade de troca de presentes. Trata-se do ponto que estabelece que documentos bibliográficos e museológicos recebidos em cerimônias de troca de presentes são públicos e não privados. Ou seja, por analogia, interpretava-se que só presentes recebidos nessas cerimônias seriam obrigatoriamente públicos. Em sessão no dia 1º de março desse ano, o TCU julgou o caso correlato e aprovou o Acórdão 326-2023, orientando a comitiva do governo Bolsonaro, que foi ao Catar em 2019 a entregar o patrimônio público brasileiro de relógios das grifes Rubló e Cartier no valor de até R$ 53 mil cada um que receberam de presente. Assim como em 2016, o tribunal considerou que o recebimento dos presentes contraria os princípios da moralidade e da razoabilidade. Entre os que receberam os relógios de grife estão os ex-ministros Gilson Machado, do Turismo, e Ernesto Araújo, de Relações Exteriores. O deputado federal Osmar Terra também está entre essas pessoas. Integrantes da comitiva adotam posturas divergentes sobre a disposição de entregar ao poder público os relógios de luxo que receberam de autoridades do país árabe. O presente foi devolvido logo em seguida por um dos membros e submetido à consulta do órgão de ética da presidência por outro. Parte do grupo consultado pela Folha se dispôs a abrir mão dos relógios após questionamentos públicos. Enquanto isso, outros integrantes do grupo se esquivam do debate ético e indicam disposição de seguir com os presentes de luxo enquanto não houver uma exigência oficial. Acervo pessoal do Bolsonaro, que é presentes recebidos pelo presidente no exercício do cargo, incorporados ao seu patrimônio e não ao do Estado. No caso de Bolsonaro, estão guardados em um galpão em Brasília. Livros recebidos por ele foram doados à Fundação da Biblioteca Nacional. Documentos, fotos e outros registros audiovisuais foram entregues ao Arquivo Nacional. O que prevê a lei? Os presentes são catalogados e registrados pelo Departamento de Documentação Histórica da Presidência da República. Os bens podem ser vendidos a terceiros desde que não haja interesse da União em adquiri-los. Joias da Arábia Saudita consta na lista do acervo pessoal de um dos conjuntos de artigos de luxo trazidos na comitiva de Bento Albuquerque sem que houvesse declaração à receita. O estojo contém uma masbarra, uma espécie de rosário, um relógio de pulso, abotoladuras da marca de luxo Shopping, outro pacote de itens da mesma marca contendo colar, brincos, anel e relógio de pulso ficou retido na alfândega do aeroporto de Guarulhos. Matéria bem completinha da Folha explicando, inclusive, qual que é a diferença entre o acervo pessoal do Bolsonaro e a safadeza que está acontecendo aí, né, gente? Na verdade, o acervo público e o acervo pessoal do Bolsonaro. do Bolsonaro.